Nesta quarta-feira, dia 28, acontece mais uma rodada do Campeonato Rondoniense 2021 além do jogo entre Giparaná e o Barcelona de Vilhena que acontece nesta quarta-feira, às 16h, no Estádio Eduardão em Presidente Médes, local de mando dos Jogos do Galo da BR quem também entra em campo no mesmo dia e horário é o Guaporé de Rolim de Moura, que vai enfrentar seu vizinho o União Cacoalense da cidade de Cacoal Ambas as equipes vão para o campo na busca de sua primeira vitória haja vista que os clubes da chave B não conheceram a vitória na primeira rodada ficando todos no empate O Guaporé tem uma grande estrutura, sem sombras de dúvida é a equipe mais estruturada do Estado mas precisa fazer dessa condição um diferencial quando entrar em campo é o que 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 é o